Diretamente, restante, love, fuck Casco, letra, silhueta da linfeta, começou a jogar Cá, minha meia, cortando com uma roda pro ar Cá, pura, feita pelos de que é pros bico escutar E entender que onde nós tá, eles não pode colar Minha caminhada foi louca, eu já trampei na boca Já vende balinha pras madame no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei, que entendi que não era bom Minha tropa é foda, nunca paga, pico, não entendi nada Como é que pode, o maloqueiro tá com a plata Taca fogo e mete marcha, manda, deixa agarrar Quem patrocina hoje a firma milionário Que filho, trombei com o maloqueiro, que era a mesma brisa Trampava logo cedo e domingo a brejinha Pagode, sertaneja, o que ele mais ouvir E olha só que brisa Que filho, do nada esse parceiro começou tua vida Com sonho de buscar e de mudar de vida Ninguém acreditava que ele alcançaria E olha só que filho É, quatro vidro baixos chutando é nóis que voa Folha tem de placa e na madruga nóis a sobra S, A, C, M, D que torna elas mais loucas Nós levando uma mesmo com quem se incomoda Na pista, a noite a dia milhão Fumaçando do bom, não tem preocupação Gastando de montão, perguntar quem elas quer acompanhar Nós fez giramudão, correu sem condição De tarde a milhão, tocou no torpedão Deixa os maloca voar Elas querem se envolver com quem tem Vai além, te faz bem Sabe que é os cara do dinheiro Nunca achou alguém tão além Dos que vem e que tem O bolso forte cheio de dinheiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Firmar milionária, touchando as cavalho e contando a bagaça É nóis que tá no toque, teu nome é T-Log Cê sabe os bigode que fala Investimento no presente pra garantir o futuro Cansado de andar duro, fiz graduação no CT Procedimento no instante, nóis leva tudo Sigilo e machado no mundo, tacando fogo no Passou na tela, a previsão é chuva de dinheiro O baque do sete janela, confirma que é nóis Sete lugar, tanque de guerra, as putas sentem o cheiro Os cinco estrelas ambulante é o terror dos boy Manda fechar a casa de massagem, porque a tropa do sigilo tá encostando o puto no Passa da cara os bigode machucam E pras puta que joga suja é o bonde dos lava tudo Ração padre é polvinha, as conquista que gera assunto Coleção de cilindrados, maico da zona leste O cartão preto, canta mais que o carro chefe Quem quiser fazer dinheiro pega pá e cava o cheque Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro